É uma alegria para nós participarmos aqui da sanção que dá o nome da quarta doutora do prefeito Agostinho Pestano. Por quê? Porque a segunda doutora, que durante muitos e muitos anos, até hoje, traz água para a cidade, ela começou no governo do prefeito Itamar Franco e teve continuidade e conclusão na gestão do prefeito Agostinho Pestano. Naquela época, era uma obra de grande porte, porque se construiu a Estação de Tratamento de Água Castelo Branco e a segunda doutora. E essas obras são imprescindíveis. Por exemplo, a Estação de Tratamento de Água Castelo Branco, até hoje, é a nossa principal Estação de Tratamento de Água. Então, teve uma contribuição muito grande na história do saneamento de juiz de fora. Nós tomamos essa iniciativa porque foi necessário que a história venha a ter um reconhecimento material. As coisas vão se perdendo com os anos. A atuação do prefeito Agostinho Pestano, inclusive antes, como secretário do primeiro governo da Nafranca, é muito relevante, decisiva do ponto de vista da modernização da infraestrutura de hoje em dia. Então, achamos que essa homenagem é mais do que merecida e é por isso que quando chegou no Andorque para assinar, falei, não, vamos fazer disso uma sessão, vamos fazer disso uma cerimônia para dar a esse evento a grandeza que ele tem. Então, eu estou, neste momento, sancionando a lei 14.700 em vez de 3, de 6 de dezembro de 2023. Agradecer mais uma vez a lembrança de ficar construindo a história. As coisas têm que ficar registradas porque senão depois elas se perdem. Ele, dentro do possível, na época, contribuiu com o que ele pôr. E, principalmente, se é uma coisa tão importante hoje, mais ainda a gente vê que é a água, né? Como que a água é importante, como que o saneamento é importante, como que... Isso é um direito fundamental das pessoas e preservar e dar isso à população não tem preço. Então, as autoridades que se dedicam a isso têm que ter o cumprimento realmente disso e o reconhecimento da população. E uma obra que, às vezes, nem é vista, né? Ela não é vista. Então, mas o resultado que ela traz prática para a população é grande demais. Então, tem que ter o reconhecimento disso aí. Em nome da Câmara Municipal, registrar a satisfação e a honra que a gente teve em votar e aprovar. O engenheiro, o Agostinho Testano, eu sou bem corporativista, registrar. Ele, durante os dois anos dele, fez, concluiu a segunda doutora, mas teve também um papel importante na questão da mobilidade. A abertura da garganta de Bermano, a pomba de fogo em cima, foi no governo dele, os dois anos de governo dele. Então, a Câmara se sente muito honrada em poder ter votado e aprovado essa homenagem ao engenheiro e ex-prefeito Agostinho Testano. A Câmara Municipal